Agulheta Não esqueça Agulheta Cintura Agulheta Cintura Não esqueça Agulheta Cintura Não esqueça A dor de mim está sem o que sou A cada palavra Senhoras e senhores, a minha irmã, Ganda Splend Mas no final o importante é Não vamos nunca esquecer A ponta do atacador é chamado Uau, espere aí Isto não importa Eu não acredito que quase foi apanhada E eu não acredito que ainda não decoraste o nome Na canção disse-me-lo imensas vezes Raci... Demasiado formação Mantém os olhos na voz Continuamos a atacar Agulheta, sim, não te esqueças Faz os férios não cair Agulheta, sim, não te esqueças A cada palavra